Aqui na Colchões Brasil é assim, conta Mel. Para com esse sofrimento, chega de tormento. Aqui você relaxa, comprando e economizando. É ou não é? Bom demais, Brasil. É bom demais, ainda tem muitas ofertas pra você. Começando com um baú casal com colchão adorável Ecoflex. 12 parcelinhas de 124 apenas. Olha a cômoda que linda, com 6 gavetas Parma. Maravilhosa, 12 parcelas de 55. E ainda tem roupeiro adenal com 5 portas. E tem espelho ainda, PE12, parcelinhas de 224. E nós temos tudo a pronta entrega e montagem de frete gratuitas para São Paulo Capital. É isso mesmo, tem que aproveitar. Além dessas ofertas, aqui tem muito mais. São duas lojas pra você. E ainda a loja da Estrada de Itapecivica abre aos domingos. Então se você só pode ir aos domingos, aproveita, corre lá que tem muitas ofertas. E chama no WhatsApp, 94741-3408. Tá cheio de oferta, meu povo. Colchões Brasil voltou com tudo. São muitas ofertas esperando por você. Você tem aquele atendimento nota mil, aquele cafezinho, parcelamento, tudo do jeito que você gosta. Corre pra cá.